Bom dia pessoal, tudo bem? Marcelo falando aqui no canal das fraturas. No vídeo de hoje vou falar o que são ligamentos e o que significa quando dizem que o ligamento foi rompido. Para começar, você deve saber que os ligamentos são extremamente importantes para o bom funcionamento da estabilidade da articulação. E é a articulação que permite o movimento, ou seja, dobrar os braços, movimentar as pernas. Como o próprio nome diz, articular. E é exatamente aí que os ligamentos exercem sua função. Eles proporcionam a estabilidade que seguram os ossos no lugar e permite que o movimento aconteça. Até aqui tudo bem? Entendeu a função dos ligamentos? As lesões nos ligamentos costumam acontecer principalmente por acidentes, prática esportiva ou quedas. O médico poderá realizar manobras específicas com o objetivo de testar cada articulação com sinais de instabilidade. Existem casos em que a articulação fica frouxa e pode até sair do lugar. Além do exame físico, o diagnóstico é confirmado com a ressonância nuclear magnética. Muita gente não sabe, mas todas as articulações têm ligamentos. E os mais comuns lesados são os ligamentos do joelho, que podem ser os cruzados anterior e posterior, e os colaterais. Ligamentos do tornozelo, ligamentos do punho, ligamentos do cotovelo e os ligamentos dos dedos nas mãos, por exemplo. As lesões ligamentares podem ser uma lesão parcial, uma lesão total e a avulsão óssea na inserção do ligamento, que de uma maneira bem simplificada é o local onde o ligamento gruda no osso. Logo, romper os ligamentos significa uma lesão total dos ligamentos. Ou seja, quando seus ligamentos perdem a função de estabilizar a articulação. Bom, agora sobre os tratamentos. Nem sempre é necessário operar. Para te explicar sobre as possíveis opções, vamos dividir em opções cirúrgicas e não cirúrgicas. Nas opções sem cirurgia, o paciente faz um período de mobilização, uso de órtese, medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios e reabilitação com fisioterapia e fortalecimento muscular, no caso de lesões parciais ou em algumas totais. E nos casos em que são necessárias cirurgias, as três opções mais comuns são o reparo com costura do ligamento, que significa ligar uma ponta a outra, ou a reconstrução com outro ligamento ou enxerto, que pode ser um tendão ou um material sintético. E por último, a fixação da parte óssea no caso de uma avulsão, que significa ligar o osso com a ponta do ligamento, novamente onde ele quebrou. Se você foi diagnosticado com lesão de algum ligamento e gostaria de uma segunda opinião médica, para confirmar o diagnóstico e entender melhor as opções de tratamento para o seu caso em específico, clique no primeiro link na descrição desse vídeo para mais informações. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um like e aperte um botão de se inscrever. Isso me mostra que eu pude te ajudar de alguma maneira e possibilita que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Ficou alguma dúvida? Deixe um comentário que eu te respondo. Um abraço e até a próxima!